Bom pessoal, nesse momento nós já estamos aqui na casa da vereadora, já pode se considerar a vereadora, Ana Kelly. Boa noite, boa noite a todos. Obrigada Senhor, obrigada meu Deus, obrigada. Senhorasinho, a alegria é imensa, é inexplicável. Parabéns para todos que conseguiram chegar lá e parabéns também para aqueles que não deu certo. Não desistam, viu gente, não desistam, que quatro anos passa bem rápido e vocês terão nova chance. E a luta, Cearazinho, a luta é incansável, né? É sol, é chuva, mas foi muito gratificante, foi muito bom ganhar. Estou muito, muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, agradecer aos meus parceiros, aos meus amigos que estiveram do meu lado. Não vou nem falar o nome das pessoas que foram tantos, né? Tem umas que se destacaram muito, né? Minha amiga Branca, minha amiga Loura, a Jurema, o Kleber, meu esposo, né? Em primeiro lugar, o meu esposo, muito obrigada. Ele realmente foi muito paciente. Agradecer a minha mãe, agradecer a minha família, né? A gente é muita gratificação. Tivemos dois candidatos a vereador na nossa família, mas isso nem um minuto, teve nenhum desentendimento, certo? E foi muito bom. É difícil, gente, mas graças a Deus eu estou muito feliz porque eu cheguei lá. Muito, eu não vou mentir, eu estou muito feliz. Essa mesma mulher, Ana Kelly, mãe, esposa, vai se dedicar daqui pra frente pra fazer o melhor pelo município de Mãe do Rio? Gente, com certeza. Eu sempre disse, Senhor, se estiver na vontade de Deus, pra mim ser uma vereadora, eu vou honrar os meus votos que eu tive nesse município. Cada um voto. Eu vou ser aquela mulher que vou trabalhar no bem, para o próximo, entendeu? Sem procurar ajudar o nosso prefeito, que graças a Deus também foi eleito. Parabéns, doido, mais do que merecido a sua vitória. E você vai ter lá uma vereadora junto com você, pra sempre procurar melhorias pro município de Mãe do Rio. Serei uma vereadora de toda semana, tá trabalhando, tá indo na zona rural, na zona urbana, procurando sempre ver aonde nós estamos precisando de ajustes, né, Ceará? Porque a gente sabe que a demanda é grande. Então, se a gente ficar em casa de braços cruzados, a gente não vai resolver. A gente tem que estar na rua, tem que estar vendo a necessidade da população. Isso não quer dizer que eu vou resolver 100%. Não, não dá. Ninguém é 100%. Mas eu vou correr atrás. Eu vou ser uma vereadora incansável. Vocês podem confiar nessa mulher. É tanto que estava lá no meu santinho. Mulher guerreira e determinada. E eu sou assim, gente. Olha, guerreira e determinada. Vocês podem confiar nessa mulher. Olha, quando for puxar a minha orelha, pode puxar. Quando estiver fazendo alguma coisa de errado, que não está... É como eu digo, gente, eu quero ser boa. Tipo assim, a comunidade em si. Fazer um projeto pra abranger uma população por inteiro, certo? Não é só uma pessoa de uma casa, não. É pra comunidade. Pra procurar trabalhar pela comunidade, pelos bairros, certo? Esses 700 e poucos votos que eu tive, que você falou aí, não sei ainda a quantidade. Mas eu agora sou vereadora da população inteira de Mãe do Rio. Vocês podem contar comigo. Eu serei vereadora do município de Mãe do Rio. Não é só dos 700 e poucos que votaram em mim, não. Então, a gente fica por aqui. Um grande abraço. Ana Kelly. É, hoje, pelo ato da neocracia, aqui em Mãe do Rio, o nosso prefeito, doido Rabelo, pôde se reeleger. Prefeito que trabalhou. Prefeito que mostrou trabalho. No começo, eu não tinha tanta confiança. Mas hoje, eu dei o meu voto pra ele, porque eu sei que ele acaba macho. E fala e faz. Fala e faz. E vai continuar o trabalho. E vai continuar. Um abraço. Prefeitão, é nós. Estamos comemorando aqui pra você. Kleber, qual a sua alegria de você saber que os dois candidatos seus foram eleitos, o doido foi reeleito, e a Ana Kelly, como uma das vereadoras aí, com certeza, uma das mais votadas. Boa noite. Cearense, boa noite, Cearense, pra você. Parabéns pra você. O trabalho de vocês é excelente demais, olha. Eu gostei demais. O doido merece, né? E a gol da velha foi de parabéns mesmo, de que tu é doido. Ei, foi inesquecível a coisa que aconteceu, viu? Cearense, um abraço pra você e todo mundo, viu, filho? Um abraço, tá bom? Tamo junto, meu irmão. Tá bom, meu filho. Um abraço. Todo mundo. Boa noite. É uma ativação muito grande. O Dom Rabelo é reeleito. O trabalho tem que continuar. Porque mostrando esses quatro anos de trabalho, e honestidade, vamos pra cima, pai. Mais quatro anos, e alegria, parabéns do Dom Rabelo aí. Parabéns. Tô com essa rapaziada aqui, ó. Rapaziada que confiava e confia na proposta do doido Rabelo. Vocês tão felizes por o Dom Rabelo ter vencido as eleições? É bonito, é bonita a festa, né, bicho? Muita gente assim reunida. É bonito, é bonito. Tá feliz, A gente? Muito. Olha, é doido na cabeça. E no coração? Com certeza. Até no pulmão, todas as partes do corpo. Tá feliz? Demais, aqui todo mundo é doido. Mãe do Rio. Boa noite, Ceará. Totalmente gratidão. O povo, de fato, mostrou o que eles queriam. E assim, cara, eu acho que Mãe do Rio, mais do que nunca, mostraram que Mãe do Rio quer continuar. E assim, doido Rabelo na cabeça e no coração. E pra frente, Ceará. Pra frente, e mais do que nunca, gratidão à Mãe do Rio, porque eu acho que agora, se a gente já fez, a gente vai continuar fazendo muito mais pra Mãe do Rio, Ceará. Gratidão a todos. E a lapada mostrou só um pouquinho do que a gente esperava. É boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus e dizer que é satisfatório que o povo de Mãe do Rio acreditar mais quatro anos dele. Só temos a agradecer a população de Mãe do Rio. Boa noite, Ceará. Eu agradeço cada voto que foi dado à minha candidata, porque eu tenho certeza que foi um voto de confiança. E vamos lá. O doido vai honrar cada voto que foi dado a ele. E vamos lá. É 15 novamente e vamos continuar o nosso trabalho. E gorda vai continuar tudo aquilo que ela já faz pelo povo e vai fazer muito mais. Valeu, 15. Eita!